Bom dia, pessoal! Vamos para a notícia do momento. Aumente seu limite no Banco Inter para R$ 15 mil. Conheça a dica especial. A novidade permite que o consumidor aumente de modo significativo o poder de compra no cartão de crédito do Banco Digital. O limite baixo liberado no cartão de crédito é uma das reclamações recorrentes de quem utiliza da ferramenta para realizar compras em lojas físicas e virtuais, seja no Brasil ou no exterior. Além do saldo pouco significativo, a falta de funções interessantes como o cashback, por exemplo, também pode contribuir para o desinteresse do público pelo produto. No caso do Banco Inter, usuários que desejam aumentar o limite do cartão de maneira significativa devem optar pelo segmento de relacionamento Inter-One. Ele é voltado para quem deseja estreitar cada vez mais a relação com a instituição digital e, assim, garantir mais vantagens. Saiba como ele funciona a seguir. O que é o relacionamento Inter-One? Por meio dele, todos os produtos e necessidades dos clientes são concentrados em um advisor, que irá se encarregar pessoalmente das demandas enviadas ao Inter. A experiência é completa no Inter-One, incluindo assessoria personalizada na carteira de investimentos. Clientes com acesso ao atendimento One são escolhidos conforme os seguintes critérios a seguir. Investimentos no Inter entre R$ 50 mil e R$ 250 mil, recebimento de salário no Inter acima de R$ 6 mil ou contrato ativo de crédito imobiliário. Vale destacar que clientes Inter-One podem ter ainda mais benefícios com o cartão do banco. O upgrade pode acontecer em até sete dias após enviada sua solicitação junto à instituição. Limite Banco Inter de R$ 15 mil De acordo com o relato na internet, um usuário Inter declarou ter conseguido mais limite no cartão de crédito depois de se tornar cliente Inter-One. Inicialmente, ele afirma ter recebido um e-mail informando da inclusão no segmento pelo banco, bem como sobre a oportunidade de conseguir mais limite. Feito o envio da documentação exigida pela instituição, o consumidor passou de R$ 3 mil no cartão para R$ 15 mil. A ação mostra, sem dúvida, a força do programa, que além da questão de relacionamento, pode verificar a situação financeira da pessoa no mercado, como score de crédito e negativações, antes da liberação de mais saldo. Então é isso, meus amores. O que vocês acham? Compartilhe a sua opinião, a sua experiência nos comentários, para que possamos interagir e nos ajudar. Muitíssimo obrigada pela atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo.